Olá, tudo bem? Sou o professor Gilbert aqui do canal Resistência Contemporânea. Estamos estudando História do Brasil, Canudos ou Belo Monte, certo? Todos nós vimos, já estudamos, eu já falei diversas vezes, Canudos é um movimento de Canudos. Ele acontece no final do século XIX, início do século XX, né, da monarquia, início da república, no interior da Bahia, né, no interior da Bahia. E essas aulas nós estamos fazendo a partir de um artigo, como se faz uma revolução, breve análise de prédicas de Antônio Conselheiro sobre a ótica dos estudos culturais. A professora, no seu artigo, continua o seguinte Percebe-se que Conselheiro procura invariavelmente justificar seus posicionamentos e ainda que usando diapologias bíblicas, nenhuma de suas exortações se apresenta de maneira leviana. Ora, assim como na passagem sagrada em que Jesus Cristo sugere, seja dado a César o que é de César, em referência ao imposto pago ao imperador romano, Conselheiro acredita que o poder outrora concedido à família de Bragança e Bourbon, para ela deveria retornar. Seu sistema de pensamento supune ainda que a república era reprovável por não respeitar a religião, maculando princípios basilares da igreja através, por exemplo, da imposição do casamento civil. Então aquilo que nós falamos na aula passada, Antônio Conselheiro não entendia a república. Antônio Conselheiro entendia a monarquia. Antônio Conselheiro viveu a vida dele dentro do Brasil e o Brasil era um país monárquico. Não sei se vocês lembram disso, vocês estudaram isso, mas o Brasil vivia o segundo império. O segundo império. Se não me engano, de 1831 até 1889. Um império longo. Conselheiro nasceu e viveu dentro desse império, dentro dessa monarquia. Isso ele conhecia, mas a república não. Então ele combatia a república teoricamente, através de seus discursos para os seus seguidores, primeiro dentro das igrejas e depois lá em Canudos, a cidade que ele criou, como nós já falamos. Agora, ele usou um ponto, que era o casamento civil criado pela república, para fazer, ele usou esse ponto, ele criticava vários pontos, mas ele usou esse ponto porque era mais sensível ao povo, o povo entendia de forma mais fácil, então ele vai usar esse ponto do casamento civil para criticar a república. Para ele, o casamento era só o casamento religioso. O casamento civil que a república havia criado, ele não aceitava e criticava. Olha as palavras dele aqui, novamente, do próprio Antônio Conselheiro. O casamento civil é incontestavelmente nulo e ocasiona o pecado do escândalo. Quando Deus autorizou, com sua presença, o primeiro estado de casado no mundo, foi para nos mostrar as grandes excelências e perfeição que nele se encerram e as obrigações que os casados têm de viver conforme preceitos divinos, unindo-se ambos numa só vontade. Então, olha, palavras do Antônio Conselheiro. E olha como era inteligente, como ele definia direitinho, como ele escrevia direitinho para poder falar para o povo. Como eu falei, esse artigo aqui é baseado nas prédicas dele. Ele escrevia para poder depois falar para o povo na igreja. É um cara que lia, como nós já falamos aqui. Quanto a esta particularidade, o posicionamento de Antônio Conselheiro, continua aqui a professora, está absolutamente de acordo com as orientações da igreja de seu tempo, que igualmente condenava o concubinato pregando vínculo religioso indissolúvel. Tal fato demonstra o domínio que o Beato possuía da doutrina e da tradição católica, além da profunda capacidade de argumentação e persuasão, contrariando os teóricos que viram, em sua atuação no Arraial de Canudos, a obra de um fanático rústico e indouto. Antônio Conselheiro sabia o que estava dizendo. Antônio Conselheiro escrevia, antes, uma espécie de roteiro, como eu faço aqui para fazer meus vídeos. Ele não ia falar de forma sem organização. Ele tinha as palavras organizadas, ele tinha um pensamento organizado. Ele criticava a República a partir do casamento civil para fazer outras críticas e ter o povo ao lado dele para mostrar para o povo a opressão dos latifundiários da época. Então, esses são pontos importantes que mostram aqui, mostram como o título fala, como se faz uma revolução. Você ganha o coração do povo, tira-o da miséria, da opressão. Um grande abraço e até a próxima.